Eu falei assim, Senhor, por que que tá tudo dando errado na minha vida? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora pra mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo o que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também e que Deus nos dê muita saúde. Eu sentei aqui pra tomar um cafezinho, conversar um pouquinho com vocês aqui, né, a respeito de uma vitória que Deus me deu aí, gente, que vocês fizeram parte disso, há quase aí sete meses, isso mesmo. Essa prova apareceu na minha vida em setembro, dia 28 de setembro do ano passado. Vou explicar pra vocês o que aconteceu, embora vocês foram acompanhando aí, mas no dia 28 de setembro eu fui às pressas pro dentista, porque no dia 27 começou meu dente doer do nada, muito forte, uma dor muito forte mesmo. E é os dentes aqui da frente, ó, esses dois dentes aqui da frente e de baixo. E aí, gente, eu cheguei lá no dentista, anestesia não pegou, ela não podia nem encostar. Ela falou assim, ah, eu vou encaminhar você pra especialista de canal, porque são duas dentistas nesse consultório. Essas dentistas, gente, elas tratam da gente desde, olha, de quando a Amanda tinha 11 anos, porque a Amanda fez 21 agora, né, a Amanda colocou aparelho com eles, o Kaique também, enfim, né. Então, é o mesmo, é o mesmo, é um plano que a gente tem, né, então são os mesmos dentistas. Uma faz limpeza, restauração e a outra faz parte de canal e implante e a parte de aparelhos também. Então, ela é uma dentista, as duas são muito conhecidas, sempre tratou nossos dentes. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente falou, muda de dentista, essa profissional não presta. E não é, gente. Às vezes a culpa não é do profissional, é o corpo que não está reagindo. Então, eu cheguei lá e ela falou, ah, vou passar você direto com a especialista de canal. Aí, ela falou, você vem amanhã, só que eu já vou passar o antibiótico pra você tomar. Já saí de lá tomando antibiótico. Ela nem conseguiu relar no meu dente, porque a dor era intensa. Eu já fui de novo na dentista e ela pegou e falou assim, eu já fui na emergência, né. Ela pegou e falou assim, não conseguiu também relar no meu dente. Colocou anestesia, anestesia e a pegou em tudo, gente. Menos no dente. E ela falou assim pra mim, olha, eu tenho duas opções pra você. Ou você vai embora com dor, ou você deixa eu abrir o dente. E como esse dente, ele não estava trincado, ele não estava careado, a obturação dele estava perfeita. Era um dente perfeito. Então, foi um dente que demorou conseguir abrir. Não é um dente que, ah, já está com trinquinha, já está fácil. Ele estava perfeito. Gente, como eu estava com muita dor e eu ia voltar pra casa com dor, eu falei pra ela, abre. Só que eu só falei pra ela assim, ó, se eu estiver gritando muito, você para um pouquinho pra eu respirar. E assim foi, gente. Ela foi abrindo o dente, eu fui parando, fui respirando, com a boca aberta, chorando. Foi muita dor, muita dor. Foi uma dor insuportável, pra vocês terem ideia. Eu estou contando hoje com detalhes. E aí, ela pegou, abriu e aqui formou uma bolha. Uma bolha dura. E assim, ela ficava pulsando. Então, se eu colocasse a mão aqui, a minha mão fazia assim, ó, parecia um coração. Ela falou que estava que nem uma panela de pressão. Então, tinha que abrir pra vazar, porque senão ia ficar, né? Fiz isso aí, abri o dente. Sem anestesia. Porque a anestesia, eu estava com anestesia, só que a anestesia não pegou. Aí, quando foi um pouquinho depois, ela conseguiu abrir o dente, depois de muito sacrifício. E ela achou que a hora que abrisse, já ia subir a secreção. Não subiu. E ela, e nada, e nada. Ela olhou pra mim e falou, e eu estava quase desmaiada já. Ela falou assim, olha, a gente vai ter que abrir com bisturi. Ou eu mando você pro hospital e coloco um dreno aqui, ó, por fora. Ia fazer um furo aqui e colocar o dreno por aqui. Eu peguei e falei pra ela assim, não, então vamos. Gente, ela pegou o bisturi e abriu a minha gengiva. E aí, ela já estava pronta com o sugador pra esperar a secreção sair. A secreção não saiu, entendeu? Então, não era culpa dela. Ela olhou pra mim, gente, e falou assim, olha, e eu vi muita preocupação no rosto dela, sabe? No olhar, porque eu conheço ela. Ela falou assim, olha, o que eu vou fazer, a gente vai ter que espremer. Então, vocês imaginam uma pessoa que não conseguia nem relar a mão. Tem que espremer igual espinha. E ela começou, ela pegou, ela apoiou o dedo aqui nesse osso. E foi espremendo, e aí a ajudante foi, colocou o sugador, já foi sugando, fui sugando. Aí ela espremeu tudo, colocou curativo. Antes de você chegar em casa, você já toma os medicamentos. Antibiótico caríssimo. Não achava em lugar nenhum. Consegui tomar o remédio. Eu cheguei aqui em casa gritando de dor. Eu vim dentro do carro, batendo a cabeça, gritando de dor. Muita dor mesmo. Cheguei aqui em casa, a Amanda falou, mãe, eu vou buscar o resto dos remédios. Porque ela não achou tudo, numa farmácia só. Eu cheguei aqui, gente, quase fazendo xixi na calça de tanta dor. Pra vocês terem noção, eu nunca tinha sentido uma dor daquele tamanho. Fui direto pro meu quarto gritando. E lá eu fiquei gritando, gritando, gritando. Até que o remédio fez efeito. E aí tudo bem. Começou a fazer efeito. Eu comecei a tomar antibiótico. Passou, passou sete dias dos antibióticos, né? Aí tava tudo, tudo perfeito. Tudo normal. Daqui a pouco, de novo, o dente começou a doer. Aí vai pra dentista. Ela tinha dado início ao canal já, né? Vai pro dentista e toma antibiótico e volta. Aí o que que acontecia? Eu tomava o antibiótico, passava sete dias e melhorava. Então dava a impressão que você tinha melhorado. Nossa, acabou, né? Só que ela ficava camuflada. Enfim, foram vários e vários antibióticos, né? Desde setembro. Aí comprava caríssimo, gente. E o canal é pago também. Caríssimo, caríssimo. E os antibióticos, assim, fazia efeito nos primeiros dias. Mas na verdade não é que ele tava fazendo efeito. Ele tava camuflando a bactéria. E aí eu gravei vídeo chorando pra vocês. Gente, eu tô com dor. Olha, se vocês veem eu emburrada é porque eu tô com dor, né? E foi indo. Chegou um domingo que a gente tava arrumando salão ali. Na verdade quem tava arrumando era o Xande. Ela me proibiu de pegar peso. Ela falou pra eu não fazer atividade física, né? Pra não ter aquele aquecimento, né? O fluxo sanguíneo. Então ela pegou e falou. Não faz por enquanto. Dá uma pausa. Beleza. A dor não passava. E aí teve esse domingo. O Xande tava em casa. Eles estavam arrumando o salão. E a dor começou. E quando, assim, não é que eu ficava sem dor. A dor ela amenizava. Mas o tempo todo do meu tratamento eu senti dor. Tinha vezes que eu tava gravando vídeo e eu ficava assim, ó. Que eu puxava o ar pra dar uma gelada no dente. Então, todos os dias eu senti dores. Só que quando a dor ela vinha, ela aumentava, entendeu? Então, essa era a diferença. Não é que eu ficava sem dor. Passou esse domingo e eu fui pro hospital. Falei, Xande, eu não aguento. Vou pro hospital. Fui pro hospital aqui da cidade. O hospital, o dentista olhou e falou assim, olha, realmente você tá com bactéria e a bactéria tá na garganta. E aí, ele me deu uma injeção, falou pra eu seguir tratamento com a dentista. Não resolveu muita coisa. Porque eu saí daquele dia do hospital com dor no dente, dor na bunda. Porque a injeção, a injeção que ele deu não fez efeito nenhum. Nada. Foi a mesma coisa que... Não foi tomar água porque ficou doendo, né? Mas, assim, não teve nenhuma reação no meu corpo. Vim embora pra casa morrendo de dor. Passei noites e noites com dores, gente. Muitas noites com dores. Levantava e procura uma coisa. Procura e você não acha. Você não acha a solução. Aí, na segunda-feira, voltei pra dentista. Ela trocou antibiótico de novo. E ela falou assim, olha, eu não sei mais o que eu faço. Eu não tô conseguindo combater. Eu não tô conseguindo. A gente vai ter que entrar em contato com o hospital. E foi aonde eu comecei a ir pro hospital. Só que eu ia daqui da cidade, né? E até que foi passado um antibiótico, amenizou a dor bem. Amenizou, assim, dava a impressão que tava tudo ok. Beleza. Viramos o ano. Aí, ó, já era dezembro. Viramos o ano. Quando foi nos primeiros dias do ano aí, até que eu falei, nossa, eu vou virar o ano. Eu já quero começar com atividade física e tal, cheio de planos. Gente, começou a doer de novo o meu dente. Eu tava na metade do canal. A dor era tanta que eu fazia o quê? Eu abria o dente em casa. Eu fervia a agulha, pegava e rancava o curativo dentro de casa mesmo. Na hora que eu rancava, subia aquela secreção. Na hora que saía aquela secreção, parece que a dor saía com a mão. Só que aí, o que aconteceu? Na hora que eu abri, eu atrapalhei todo o tratamento do canal. Então, teve que voltar do zero. Só que aí, eu cheguei nela em janeiro e falei assim, eu tô com muita dor, muita dor. Gente, cheguei lá, ela examinou e falou assim, olha, a bactéria passou pro dente da frente. Então, vocês imaginam, gente. E aí, vocês, né, muitas de vocês falavam, Pri, vai passar pro pulmão, vai descer pro coração, a bactéria é perigosa, né? Problema de dente é perigoso. Aí, eu fui ficando, eu sei que vocês estavam preocupados, mas quando a gente tá passando, né, a gente começa a ficar preocupada. E preocupação aqui, preocupação ali. Eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar desanimada. Os antibióticos fortes, começou a me dar moleza. Eu não queria fazer nada. E foi indo, foi indo, foi indo. Olha lá, ó. Você acha que ela não ia causar? Depois ela olha pra mim, pra ver se eu tô olhando. Aí, eu sei que uma irmã viu o vídeo, me ligou e falou, Pri, olha só, gente, você não quer que eu vou com você no hospital? Eu vou com você em outro hospital, de outra cidade, que ele é especialista, faz até cirurgia de maxilar e tal. E aí, eles vão tratar o seu dente lá. E ela falou, eu vou com você. Porque o Xang tá lá trabalhando, Amanda também. Eu vou com você, né? Vamos lá, eu vou com você. Eu vou com você à tarde, eu tô livre. Aí, eu não quis dar trabalho pra ela, que é a Viviane, né? Eu não esqueço desse dia. Eu falei assim, eu vou ver certinho. Eu nem sei se eles vão me atender lá, né? Porque, normalmente, quando é de outra cidade, o hospital não atende. A não ser que for um acidente, uma emergência, né, e tal. Fui, gente. Peguei, deixei tudo pronto e fui pro hospital. Fiquei lá. Aí, a dentista me atendeu, olhou, olhou, examinou, examinou. A bactéria que passou pro dente da frente, eu sofri tudo de novo. Porque a anestesia não pegou. Aí, teve que abrir o dente igual abriu de trás, na raça. Porque a anestesia não pegou. Eu chorei, eu gritei. Pra vir embora dirigindo, porque o Xang, todo mundo trabalhando. Pra eu vir embora, gente, eu tive que parar o carro num canto, entendeu? E deitar o banco e esperar a dor passar. Essa foi o auge da minha dor. Eu não tinha força de dirigir. Eu parei o carro, estacionei. Deitei o banco, tranquei o carro e deitei dentro do banco, do carro e fiquei lá. Até amenizar um pouco a dor. Pra eu conseguir chegar em casa. Ela falou assim, você sabe por que que a sua bactéria, ela tá insistindo? Porque o seu corpo não tá reagindo à amoxilina. Então, por mais que eu comprasse os antibióticos fortíssimo, eles eram a base de amoxilina. Então, ela olhou pra mim e falou assim, a gente vai mudar a base do seu antibiótico. Eu vou te dar um antibiótico mais antigo, que não é a base de amoxilina. E você vai fazer o tratamento, você vai tomar de seis em seis horas. Ela aumentou a dosagem, diminuiu o tempo. E ela falou assim, a partir de hoje você vai fazer o acompanhamento aqui. Dente aberto, não vai colocar nem curativo. Aí, nem curativo, gente. Eu vim com o dente aberto, os dois. E aí, o que que eu fazia? Na hora que ia comer, colocava o algodão, comia, escovava o dente, tirava o algodão. Pra não fechar e não ter essa secreção. Vim embora pra casa, comecei a tratar, tomar um antibiótico fortíssimo. Aí, ela falou, se a dor, se a dor até sexta-feira voltar, você vem que a gente vai internar você. Quando foi na sexta-feira, amanheci morrendo de dor. Cheguei lá, era outro dentista, né? O médico, no hospital, era outro dentista. Aí, eu fiquei tratando com a dentista do hospital e com a minha particular. Então, a minha fazia limpeza, higienização, sucção, né? E aí, a dentista, ela ia acompanhando a bactéria. E foi indo, só que cheguei lá nessa sexta-feira, até levei as coisas, porque eles iam internar pra dar remédio, o antibiótico na veia. Aí, o dentista que estava lá, ele falou assim, não, a gente não vai internar, a não ser que tiver tão inchado a ponto do seu pescoço encostar nessa parte aqui. Aí, a gente interna. Falei, meu Deus, né? Mas tudo bem. Aí, aumentou a dosagem de remédios pra dores. Eu fiquei com uma lista na parede da minha cozinha, pendurada. Porque de hora em hora, eu tinha remédio pra tomar. De hora em hora. Fui fazendo tratamento, vai aqui, vai ali, dente aberto, tá? Dente aberto, vai aqui, vai ali. E, gente, quando foi o mês passado, ela falou assim, olha, Pri, a gente vai tentar fechar seu dente. Agora, a gente vai tratar pra fechar. E... Ai, gente, quando eu lembro, é surreal. Porque eu sofri demais, sabe? E aí, ela pegou e falou assim, olha... Toda vez que ela tirava, né? Ela limpava, ela via se não tava com mau cheiro, com nada. E muitas de vocês falaram assim, tira esse dente, senão você vai acabar morrendo por causa desse dente. Vai passar pro coração. Ranca os dois dentes, depois você coloca implante. Mas, gente... Assim, eu tô contando com detalhes pra vocês, tá? Eu falei assim, não, eu não vou tirar. Até porque depois eu não vou ter condições de fazer o implante, né? Não é barato. E eu já tinha pago... É, eu tava pagando o canal, cada sessão eu ia pagando um pouco, porque o canal é caro. Então, toda vez que eu ia, eu dava um X de dinheiro pra ir pagando. Até porque eram dois. Aí, e mais... Se eu fosse extrair, ia ficar R$600,00 cada dente. Então, mais... Além do valor do canal, que eu já tinha começado dos dois, ainda ia ficar mais R$1.200 pra extrair. Depois, fora, né? Quando eu pudesse fazer o implante. Então, eu segurei ao máximo. E foi passando, foi passando. Aí, na semana retrasada, ela falou assim, eu vou fechar o dente da frente. Gente, ela fechou o dente, né? Terminou, fez toda a limpeza, tirou o raio X, fez o dente da frente, fechou. O acabamento do dente, sabe? A estética. Mas ela fechou o canal definitivo. Aí, vim embora pra casa. Não conseguia, gente, nem comer. Eu passei, desde setembro até quase agora, mastigando só desse lado da boca. Eu não conseguia mastigar desse lado aqui. Era daqui pra cá que eu jogava o alimento. E aí, eu não conseguia. Isso aqui ficou tudo dolorido, muita dor, uma hora e pouco de tratamento, a boca aberta, cheia de equipamento, né? Passou. Ela fechou e eu passei a semana inteira dolorida. Aí, dava a impressão que tava formando bolha. E eu comecei a ficar chateada. Mas não era. Era a gengiva que ela tava muito dolorida. Quando foi agora, quarta-feira, essa semana, nós fomos na consulta e aí, eu tava tratando já o dente de trás, que eram dois. Então, o dente da frente tinha fechado definitivo. E eu tava tratando o canal de trás. Também. E aí, começou. Ela começou a cuidar, cuidar, cuidar. Quando foi agora, quarta-feira, eu cheguei lá. Ela abriu. Tirou o curativo. Porque aí, eu já consegui ficar de curativo. Ela tirou. Aí, ela cheirou. Falou assim, olha, não tem cheiro nenhum. Então, é sinal que não tem mais bactéria. Não tem mais infecção. Não tá formando secreção. E ela pegou e falou assim pra mim. Seja o que Deus quiser. Nós vamos fechar esse dente hoje. Só que vão ser duas horas de procedimento. E eu comecei, gente. E ela limpa. E joga produto. E aspira. E lima. E faz isso e faz aquilo. E ela tampou o meu dente. Ela falou assim, só que você se prepara. Porque você vai ficar com o rosto bem dolorido. Porque mexeu demais. Eu vim embora pra casa preparada pra dor, né? Gente. Fiquei dolorida só o primeiro dia. Não, ó. Ó. Não tô sentindo mais dor. Graças a Deus. Meu dente tá fechado. E toda vez que fechava. Não dava dois dias. Formava secreção. Era fechar. Formava secreção. Não formou secreção. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Tomei os antibióticos. Vários antibióticos. Não foi fácil. Gastei muito dinheiro com remédio. Porque você começa a tomar. Não dá resultado. Aí a dentista muda. Aí o médico lá do hospital muda, né? Então quem trata sabe como que é, né? Quando o remédio não te dá o resultado. E eu tô aqui hoje. Especialmente nesse vídeo. Pra agradecer vocês. Que oraram. Que apresentaram essa parte. Nas mãos de Deus. Porque. Gente. Eu sofri, viu? Eu sofri. Foi que. Eu sei que tem muitas dores piores, né? Mas. Eu. Eu. Nunca tinha sentido uma dor tão forte. Dor. A ponto de você querer bater a cabeça. Entendeu? Porque isso aqui pegou tudo. Aí a dor chegava no ouvido. Voltava. Pegava essa parte de baixo. Pra dormir. Era tenso. Não conseguia descansar. Levantava a noite toda. Porque. Começava a doer. Joga água gelada. Joga não sei o que. E faz não sei o que. Porque você quer resolver. Mas você não consegue resolver. Mas mesmo assim você tenta. Você sabe que você não vai conseguir. Mas você tá lá tentando. Muita oração. E graças a Deus. Deus deu essa vitória. Agradeço vocês. Pelas orações. E o que que eu quero falar gente. Isso. Isso é pra tudo. De tudo a gente tira um aprendizado. Tudo. Tudo na nossa vida serve de aprendizado. As coisas boas e as coisas ruins. Né? Eu quero dizer pra você. Que. Assim. Por mais difícil que seja. Tudo na nossa vida. Nunca desista. Né? Tudo tem um processo. Tudo. Né? Que nem o processo que eu passei. Às vezes o seu pode ser emagrecimento. Ou a compra de um imóvel. Ou um carro. Ou algum outro problema de saúde. Mas tudo tem um processo gente. Se eu tivesse desistido. E extraído os dois dentes. Né? Hoje eu não estaria contando essa vitória pra vocês. E. Eu falo pra vocês. Deus. Ele permite as coisas na nossa vida. Né? Sim. Ele permite. Ele permite a gente passar. Mas ele não nos abandona. Quantas vezes naquela. Naquela maca do. Do dentista. Eu ficava. Senhor. Tem misericórdia. Me ajuda. Me ajuda. Me dá força. Porque eu não tô aguentando. Porque doía demais. A anestesia não pegava. E eu falava. Me ajuda. Senhor. Eu não tô aguentando. E. Foi dias difíceis na minha vida. Mas foi os dias que. Eu mais conversei com Deus. Eu não vou mentir. Foi os dias que eu mais busquei a Deus. Foram os dias difíceis. Sempre a gente é grato. Sempre a gente é grato. A gente é grato. A Deus por tudo. Mas quando a gente tá numa prova. A gente busca Deus o tempo todo. Todo. E graças a Deus. Eu pedi pra ele me dar paciência. Me dar sabedoria. Né? Pra eu vencer esse processo. Porque. O processo gente. Independente do que você está passando. Aí do outro lado. O processo ele tem o tempo dele. Então se a gente. Tem pressa de vencer aquilo ali. A gente vai. Adicionar mais sofrimento. Então a gente tem que ter a paciência. De passar esse processo. E assim no tempo de Deus. A gente receber a nossa vitória. Né? Então não desista dos planos de vocês. Dos projetos de vocês. Lutem gente. Porque. Vale a pena. Graças a Deus estou aqui. Com os meus dentes. Não precisei extrair. Tratado. Fiz aquela panorâmica. Né? Aquele. Aquela panorâmica. Todinha do rosto. Graças a Deus. Não acusou nada. Ela terminou. Os dois canal. Fechou. E já radiografou os dois também. Tá tudo perfeito. E. Agora eu só vou lá. Pra fazer a restauração. Desse último. Que fechou essa semana. Só que vai ser. Acho que dia 10 de maio. Ela falou que vai dar um tempo ainda. Né? Pra. Pra fazer a restauração. Desse dente. Né? Mas já não vou precisar tomar anestesia. Não vou precisar nada. É só. Restaurar. É a parte estética do dente. Né? Mas ele já tá fechado. Graças a Deus. Vencemos essa etapa. Pela misericórdia de Deus. Esse ano. Eu vou falar a verdade pra vocês. Esse ano. Assim. Eu tava cheia. De planos. Né? Cheia de planos. Gente. Eu falei assim. Nossa. 2023. Eu quero começar fazendo isso. Fazendo aquilo. Me programei. Sabe? Os nossos planos são uns. Os de Deus são outros. Né? E aí no dia dois. Eu já iniciei o grupo. Né? E já fui começar atividade física. E fazendo atividade. Fui no dia três. Cedinho. Fui fazer atividade física. Cinco horas da manhã. Aí no dia três. Ao longo do dia. Deus recolheu o meu sogro. Aquele sofrimento todo. Já baqueou a gente. Né? Aquela tristeza. No comecinho do ano. Aquela tristeza. Ainda estamos. Né? Sentimos muito a perda dele. Né? E aí em seguida. Já começou o dente. Dar problema de novo. E chegou uma hora. Gente. Sério. Que tava tudo dando errado. Eu falei assim. Senhor. Por que que tá tudo dando errado na minha vida? O que que tá acontecendo? Né? Eu fiz algo que te desagradou. E eu comecei a me analisar. Entendeu? Por que? É. Uma pessoa tinha visto a casa. E ela falou assim. Não. A gente vai ficar com a casa. Eu preciso mudar dia 17 de janeiro. A gente vai ficar com a casa. E. Então pode fazer a reforma aí. Que a gente vai ficar. E tal. E eu tava sem dinheiro. E ela falou assim. A gente já vai dar entrada do aluguel. E tal. E aí. Contratamos um pedreiro. Entendeu? As coisas que nós pedimos pra ele fazer. Ele não cumpriu. E ainda o que. O que tava pronto. Ele quebrou. Né? Deu vários problemas no encanamento. Ele encheu essa laje da casa de água. A lavanderia. Né? Que. Que era pra ele fazer. Ele. Acabou dando muita dor de cabeça. O muro tava junto. O reboque. Ele não rebocou. Tá lá. Sem reboque. Né? E paguei por isso. Levei prejuízo. E eu fiquei. Senhor. Aí nessa mesma época. Foi a época que Deus recolheu o meu sogro. O meu dente. Dando trabalho. O pedreiro aqui. Toda hora. Precisa de cano. Precisa de cola. Precisa não sei o que. Precisa de cimento. Precisa de pé. Precisa de areia. E eu toda hora indo. Comprar as coisas. O Xang trabalhando direto. E morrendo de dor no dente. E deixava o material que ia pra hospital. Voltava. Ia pra dentista. E eu fiquei fazendo essa vida. E eu não via. Eu não via resultado. Entendeu? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu não via resultado. Eu não tava vendo resultado nos meus dentes. No meu tratamento. O resultado da casinha também eu não tava vendo. O resultado da lavanderia também não estava vendo. E era só dinheiro que ia embora. Era dinheiro de material. Era material pra isso. Pra aquilo. Pra aquilo. E coisas que já estavam prontas. Que ele foi quebrando. E eu fui tendo que comprar material. Pra ele arrumar o que já estava pronto. Né? Então era um dinheiro desnecessário. Que eu não precisaria ter gastado. Dinheiro com remédio. Aquele monte de remédio. E teve dias que eu olhei. Eu falei. Senhor. Por que isso na minha vida? Aquele monte de remédio. Um monte de coisa. E você toma e não faz efeito. Você toma e não faz efeito. Eu sei gente. Que aí a moça. O casal que ia ficar com a casa. Desistiram da casa. Não quiseram mais. Dois dias antes. Eles mandaram mensagem pra mim. Ah. Aconteceu uma emergência. A gente não vai ficar com a casa. E aí eu fiquei atribulada. Eu falei. Senhor. O dinheiro que eles iam dar de entrada. Era que eu ia pagar as coisas. Né? E foi. Tudo foi. Foi formando. Gente. Eu tô contando pra vocês. Pra vocês verem. Que nem tudo é um mar de rosa. Como vocês imaginam. Né? Então. Foi virando uma bola. Sabe? E eu falei. Senhor. Só tá saindo o dinheiro. Só tá saindo. 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 E não tá entrando. E além de sair. Você não vê o resultado. É diferente quando você vai lá e fala assim. Ó. Eu comprei essa cadeia. Você traz essa cadeia. Mas. Você tem a cadeira. Né? O meu não. O meu. O meu. O pouco que a gente tinha tava indo. E eu não tava vendo o resultado. Eu não tava vendo. Dentro desse mês de janeiro. Janeiro e começo de fevereiro. Gente. Meu liquidificador quebrou. Meu multiprocessador quebrou. Queimou. Tá? A calha da casa que eu tinha pago pra arrumar. Voltou a entrar água. Tudo de novo. Eu sei que as coisas foram quebrando do nada. E eu fui ficando assim. Sabe? Eu não. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada. Né? Mas enfim. Deus deu paciência. Deus sabedoria. Né? E a gente venceu essa época. Porque justamente a época que eu estava sofrendo com o dente. Foi a época que tudo aconteceu. Agora graças a Deus a gente tá colocando as coisas em ordem. Né? Estamos nos organizando de novo. E eu vim aqui contar um pouco desse testemunho. Dessa obra que Deus fez na minha vida. Eu não desisti. E Deus tem entrado com a paciência. Com a sabedoria. Pra eu viver o momento que ele tinha traçado na minha vida. Né? Porque se eu chegasse lá. Então eu vou extrair os dois dentes. Eu ia pular o processo que Deus determinou que eu passasse. Então. É... Graças a Deus. Vencemos aí. Agora em maio eu vou fazer só a restauração. Mas ela já falou que não... Não precisa tomar anestesia. Nada. Vai ser só a estética do dente. Ela falou assim. Você vai voltar. Você vai ficar dolorida. Você vai ter que tomar remédio pra dor. Não precisei tomar remédio nenhum pra dor. Voltei. Fiquei dolorida no dia. E já passou. Não tô sentindo mais dor. Glória a Deus. Já voltei a fazer minhas atividades físicas. E graças a Deus aí. Está tudo se restaurando na nossa vida. Né? Então eu quero agradecer a todos de coração. Por toda a preocupação que vocês tiveram. Pelas mensagens, né? Pela ajuda que vocês me deram. Pelas mensagens de incentivo, né? Até os alerta. Pri, toma cuidado. Pode descer pro coração. Pode descer pro pulmão. Eu agradeço a todos. Porque... Assim, quando a gente tá passando o processo e começa a ler essas coisas, dá a impressão que a gente vai ficando pior. Só que isso também serviu de alerta pra mim. Né? Porque eu nunca tinha passado por isso. Então... Meus dentes já deu canal. Já tratei canal com ela. Mas nunca nesse nível. Ficava dolorido. Eu ia lá. Ela abria. Ah, é canal. E começava a fazer o canal. Nem antibiótico eu não tomava. Então... É... Foi... Foi inédito isso na minha vida, né? Graças a Deus. Graças a orações de cada um de vocês aí, né? Eu sei que teve irmãs que fizeram voto por mim. Eu agradeço de coração por tudo, gente. Eu vim aqui contar um pouco do que nós passamos nesse início de ano. Não foi fácil. O processo foi difícil. Foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu desanimada com o problema no meu dente. Eu chegava aqui com muita dor. Olhava o serviço do pedreiro, tudo mal feito. Eu ia, deitava. Às vezes eu chorava, gente. Sério. Foi Senhor. Tem misericórdia, né? Mas graças a Deus vencemos, né? E estamos aqui pra agradecer vocês pelas orações. Que Deus abençoe a todos. Contando um pouquinho do que eu passei. Porque às vezes, disso tudo que eu falei pra vocês vai servir aí. Alguma coisa vai servir pra você. Disso tudo, você absorva o que vai mudar a sua vida pro bem. Então, mesmo que você passe situações ruins. Sempre tem aprendizado. Tanto nas boas, quanto nas ruins. E por incrível que parece, a gente aprende mais com as situações ruins do que com as boas. Tá? Então, um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E se Deus quiser, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.